Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje nós temos, gente, mais um vídeo de adivinhar que eu sei que vocês amam de paixão. Nós temos aqui 8 sucos diferentes, então eu vou pintar assim, de acordo com a cor da fruta, vai ser a cor da roupa ou da pele do nosso personagem. Muito bem fofuchos, então vamos começar a colorir. Bom, o nosso primeiro suco é de uva, que é roxa, e a nossa personagem veste todinha de roxo, tem o cabelo roxo e a mãe dela se chama Malévola. E ponto pra quem disse que é a Mal. Segundo suco é de maçã, que é vermelha, e a nossa personagem veste um vestidinho vermelho, todo vermelho, e ela é baixinha, gorducha e dentuça. Ah, mas isso aqui tava fácil, é claro que é a Mônica. Próxima personagem tem super poderes, ela mora em Paris, e a roupa dela é todinha vermelha com bolinhas pretas. E ponto pra quem disse que é a Miraculous Ladybug. Próximo suco é uma limonada. Nossa próxima personagem é uma princesa da Disney que usa um vestido todinho verde, e no filme dela da Disney, ela beija um sapo. E pode marcar um pontinho aí se você disse que é a princesa Tiana. Próxima personagem é uma menina que tá sempre brava, tem super poderes, e ela usa roupa todinha verde. E ponto pra quem disse que é a Docinho. Próximo suco é de melancia, e o nosso personagem é um ratinho da Disney, e ele tem um cachorro chamado Pluto. Ai gente, tá muito fácil. E ponto pra quem disse que é o Mickey. Agora suco de abacaxi. Próximo personagem é uma esponja que vive no fundo do mar, e a roupa dele é camisa branca, gravata vermelha e calça marrom. E se você disse que é o Bob Esponja, você acertou. E o nosso último suco do dia é o suco de laranja. O nosso personagem é um cachorrinho da Patrulha Tamina, ele veste a roupa todinha laranja com a coleira azul. E ponto pra quem disse que é o Zuma. E é isso aí fofujos, esse é o meu vídeo de hoje pra vocês adivinharam, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, e a gente se vê amanhã então, né? Tchau!